Amar, somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim Não o que meus inimigos querem E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem Na hora que eu sou atingido esse remédio Sará meu coração, meu coração Chorar, eu choro sim Porque além das minhas emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrou Já fui quebrado muitas vezes nos pedaços Foi Deus que me ajudou Já fui ferido mais neste período Jesus por mim Eu trago marcas de batalhas, sinais de guerra Ainda sinto no meu corpo as cores dessa terra Eu trago na minha mão esquerda escudo de poder Na outra espada da palavra pra me defender Se eu não puder ficar de pé, eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir, de repente eu choro Jesus me deixou a mim e me socorrer Chorar, eu choro sim Porque além das minhas emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrou Já fui quebrado muitas vezes nos pedaços Foi Deus que me ajudou Já fui ferido mais neste período Eu trago marcas de batalhas, sinais de guerra Ainda sinto no meu corpo as cores dessa terra Eu trago na minha mão esquerda escudo de poder Na outra espada da palavra pra me defender Se eu não puder ficar de pé, eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro Jesus me deixou a mim e vem me socorrer Se eu não puder ficar de pé, eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro Jesus me deixou a mim e vem me socorrer Eu trago marcas de batalhas, sinais de guerra Amém.